E aí e começa agora o programa 20 minutos com Breno Altman bom dia está começando mais uma edição do programa 20 minutos internacional nossa convidada é holandesa Tânia Nismayer também conhecida como Alejandra Narinho uma professora de inglês que migrou para Colômbia em 2002 e se integrou as Forças Armadas Revolucionárias as Farc combatente guerrilheira participou de importantes enfrentamentos com o exército do país e tornou-se um rosto internacionalmente conhecido da insurgência ativa participante nas negociações de paz que ocorreram a partir de 2012 entregou suas armas em 2016 e continua a viver na Colômbia recentemente publicou em holandês sua biografia que brevemente estará traduzida para o espanhol desligou-se do partido político que sucedeu as Farc atualmente chamado comunes em janeiro de 2020 antes de começar a entrevista gostaria de pedir que faça uma assinatura solidária de ópera mundi em nosso site ou se torne membros pagantes de nosso canal no YouTube a imprensa independente precisa da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver também peço que curtam e compartilhem esse vídeo além de ativarem o Sininho do canal são ações que ampliam a nossa audiência nosso engajamento e nossa receita publicitária como essa entrevista foi previamente gravada infelizmente não poderemos repassar as perguntas de nossos internautas a nossa entrevistada de toda maneira peço que aqueles que nos assistirem contribuam com o superchef com super sticker façam a assinatura solidária em nosso site torne-se membros pagantes do canal de ópera mundi no YouTube ou ainda colaborem através do pics nossa chave é apoia.operamundi.com.br eu vou repetir apoia.operamundi.com.br e nossa razão social é última instância editorial limitada bom dia Tânia graças por acertar a nossa invitação é um honor poder entrevistar. Boa tarde Bruno Breno. Boa tarde aqui desde Cali, Colômbia. Tânia ou Alejandra que prefere como devo chamá-la? Pois não, a gente me chama Tânia, Holanda, Alexandra, de qualquer forma eu respondo. Bom, está bem, vamos de Tânia, teu nome original. Como foi a tua vida em Holanda? Por que decidiste irse a Colômbia? Pois realmente foi uma coincidência. Eu acho que nessa época eu poderia terminar em qualquer país do mundo hispanohablante porque eu estudiava línguas, culturas e romances e culturas... Línguas e culturas romances na Universidade de Groningen, no norte de Holanda. E... Tenia que fazer minhas práticas para a universidade. Então, decidí fazer essas práticas. Estava ofrecendo um trabalho como professora de inglês em Colômbia e como em Colômbia fala em Espanol, pois isso me servia para fazer a prática e eu queria conhecer o mundo. Então, decidí venirme para a Colômbia. Mas, você tinha em Holanda uma atividade política? Não. Não, nada. Eu era uma pessoa... Desde muito jovem era muito curiosa. Me gostava muito a ler desde desde criança. Era muito... Me gostava muito a literatura, ler, ler, ler. Me gostava muito o arte. Me gostava muito a história. Mas, política? Não. Não, não, não. Nunca... Eu acho que eu sim debo ter tido como pensamentos de justiça, não? Isso sim é algo que se veia desde de pequena, mas... Mas, como trazer isso à política ou ao pensamento político ou ao ativismo político, não. Não venia de nenhuma família com tradição política? Não, católica. Católica? De direita? Não. Não, de direita. Não, campesina, como... Campesina. Sim, campesina, católica, tradicional, mas bonita, ou seja, não... Mas, que me hayam inculcado ideias políticas, meus pais? Nunca, não. Quando decidiste irse a Colômbia, não fui para a imigração? Fui para um viaje, para uma estadia determinada, limitada? Sim, claro. Eu... Eu vim a trabalhar, não? Foi uma espécie de intercâmbio, realmente. Vim a trabalhar em um colegio bilingüe e comecei a viver em uma cidade que se chama Pereira, aqui, uma cidade como intermedia. Em que região de Colômbia? Como? Em que região de colômbia se chama Pereira? Em que região de colômbia? Em que região de colômbia, um pouco. E aí eu comecei a trabalhar e o contrato ou a prática era por um ano. Então, eu comecei, eu acho que em emero de 2000, até dicembro de 2000, quando me fui para a Holanda outra vez. Quedaste no ano de 2000 como professora de línguas? Sim. O que fazia com professora de línguas? Sim, era profe de inglês, em um colegio bilingüe, ensinava inglês aos filhos. E comecei, pois, a dar-me conta que em Colômbia havia um conflito, não? Em Colômbia havia um conflito de uma guerrilla que estava luchando contra o Estado, que todos os dias eu veia as notícias de atentados que faziam no campo. Eu vivia na cidade, na cidade não se notava tanto como o conflito social e armado, mas no campo sim. Então, eu comecei como a despertar uma curiosidade por tudo. Também por a desigualdade que eu veia em Colômbia, que era bastante chocante para mim. Chocante ver famílias indígenas completas na rua, pedindo dinheiro, descalzos. A mim me parecia duro ver isso. E quando... E também, ao mesmo tempo, me parecia muito curioso esse grupo armado, terrorista, gente mala, que faziam atentados no campo, como que não me despertava a curiosidade. E a gente me dava umas respostas como não muito satisfatórias. A gente dizia, eles são muito malos, te vão secuestrar, tenha cuidado, não? Então, eu comecei a investigar um pouco. Conocí uma amiga que me começou a explicar as raízes do conflito armado. Comecei a conectar a guerrilla com a injustiça social e com a desigualdade, não? Que antes não o havia feito, não? Que a guerrilla era a violência e a desigualdade social era outra coisa, não? Mas eu comecei a conectar essas duas coisas. E, pois, me gostava. Não de uma vez, digamos, mas eu comecei a ler muito. Decidí começar a escrever minha tese sobre as FARC. Naquela época havia negociações também no Caguã. E fiz minha tese sobre sobre o Caguã, precisamente. E, pois, comecei a meterme no conto. A mí me despertou essa fiebre de que eu queria mudar o mundo. Pois, não que eu queria mudar o mundo, mas sim era muito consciente de que... Qual era sua idade naquele período de 2020? Como? Qual era sua idade em 2020? Quantos anos tenias? Como 21 anos, 22 anos, algo assim. Mas você volta a Holanda quando termine o contrato, não? Mas com a intenção de voltar a Colômbia? De voltar a Colômbia? Não. Não. A mim se me despertou já a fiebre revolucionária de que eu quero mudar isso. Mas eu não pensava que arme em Colômbia. Não, não, não estava como... Não se me ocorria. Me fui para Holanda e aí sim me meti ao activismo político. Em Holanda? Em Holanda. Em Holanda. Me meti, fui a viver em uma casa de Ocupa, um Crack Pound que se chama em Holanda. Me meti um pouco como a a escena de socialistas, anarquistas, não? Que organizávamos charlas, organizávamos protestas, mas de alguma forma eu sentia que... Isso não me me enganava, não? O holandês, e sobretudo nessa época, eu acho que agora já mudou muito, mas em Europa a gente não sentia a necessidade de um mudou, não? E eu duré como um ano e meio mais em Holanda, terminé minha carreira, terminé minha tese e eu disse, não, isso não é para mim. Eu não quero me aqui, trabalhar, ter um marido, ter três filhos. Eu quero ir a Colômbia, mas não porque quero estar na guerra, mas porque quero ver como a guerra vai mudar esse país. Quero verlo. E decidí viajar a Colômbia novamente. Por sua conta? Sim, esta vez por minha conta, que foi muito mais difícil, porque não consegui trabalho, não tinha papéis, me puse a trabalhar ilegal. Mas que falaste para sua família quando decidiste irse? Que falaste para sua família quando decidiste irse a Colômbia? Pois minha família muito rapidamente se dieron conta que eu ia por mal caminho, não? Então, eu tive várias discussões com eles, recuerdo de essa época, discussões sobre o mundo e sobre o sistema econômico e por que eu pensava que isso tinha que mudar. Tenho que dizer que eu era bastante dogmática naquela época, não? As discussões não eram fáceis. Estilo, meu pai dizendo, mas o que tu queres é comunismo, que isso não funciona. E eu disse, bom, mas o capitalismo não funciona. Que vamos fazer? Não inventemos nós outro sistema, mas algo melhor que isso. Isso não funciona. Isso nos está destruindo o planeta. E, pois, nunca chegamos a um acordo, não? Mas eles sentiam que, eu sentia que eu me estava como radicalizando, não? Que eu tinha ideias que não gostava muito, mas eles sempre foram muito respeitosos de minhas decisões. E, então, você volta a Colômbia? Sim. E volta por sua conta? Para que cidade de Colômbia... em que cidade de Colômbia vai viver? Eu novamente me fui para Pereira, depois me fui para Manizales, vivi seis meses, depois me volví a encontrar com a amiga que me havia aberto os olhos o ano anterior, ou dois anos anteriores. Começamos a falar e em algum momento eu disse, eu queria apontar a a luta. Ou seja, quando você decide involucrarse na Farc? Sim. Primeiro eu disse, quero involucrarme na luta, não? Não sabia se Farc ou LN, porque na Colômbia também existe o Ejército de Liberação Nacional, tinha mais bem em mente como fazer algo intelectual, não? Porque também havia que fazer trabalho político, nas cidades, eu pensava algo assim, não? E, então, me disseram que bem, que podia trabalhar. E aí me contou ela que era miliciana de Farc, miliciana de as Forças Armadas Revolucionárias de Colômbia e eu me assustei muito porque nunca, nunca... Nunca havia pensado em sua vida de unir-se à luta armada, um grupo da esquerda revolucionária latino-americana, nada disso. Nada, nada. E quando eles perguntaram a a direcção de Farc se eu podia trabalhar em Pereira, a direcção mandou a dizer que melhor se vai a Bogotá, que é menos... Como se chama isso? Que chama menos a atenção, é uma cidade mais grande e me fui para a Bogotá, me fui para a Bogotá com um guerrilhero. E nesse momento, como foi seu processo de integração guerrilhera a partir desse momento em Bogotá? Quando cheguei a Bogotá, comecei a trabalhar com o guerrilhero, que era um guerrilhero urbano, e começamos a fazer trabalho militar na cidade, mas durou muito pouco, durou quatro meses, eu acho, em Bogotá. Quando começaram a capturar gente da estrutura onde eu estava, e nos disseram que, por favor, nos recogíamos. E nos recogíamos, queríamos dizer, que nos fôssemos para o monte um tempo, como para resguardar, era como a retaguardia. A mim me disseram que eu não tinha necessidade de ir, mas que se queria, podia ir com eles, e eu disse que sim, que eu queria ir a a fuente de... não sei, a a fuente da informação. Eu acho que até esse momento, de pronto, digamos que os medios, o lavado do cérebro é bastante grande, então eu ainda tinha dúvida sobre muitas coisas, e eu disse, eu quero ver a fuente, quero ver a vida guerrilhera, quero ver os guerrilhos no monte e ver como são, que tipo de gente é. E nos fomos. Não lhe afetou a forte propaganda contra as Farc na sua eleição de unir-se a guerrilha? Que sempre, uma propaganda que sempre coloca essa organização como narcoterrorista, vinculada ao narcotráfico. Sim, mas digamos que eu, naquela época, também havia aprendido muito sobre os medios de comunicação. E eu, hoje em dia, isso sim é algo que eu agradeço, pois, a a gente que a mim me formou politicamente, eu não lhe creio muito a os medios. E, sobre todo, naquela época. Eu vejo que, neste momento, já cada vez há mais medios alternativos, há medios que têm outra voz, não a voz hegemônica, mas, naquela época, só eram dois medios de comunicação privados, que, às vezes, diziam burradas, burradas. Então, um, depois se dá conta como eram as realidades e me costava muito como já qualquer, qualquer, qualquer coisa. E hoje em dia me passa o mesmo, me passa o mesmo. Ou seja, eu busco em dois ou três ou quatro meios de comunicação, antes de acreditar algo, não? E naquela etapa no monte, essa etapa inicial no monte, você já se vincula ao treinamento militar? Não, inicialmente não, porque a ideia era que sim, eu pensava que ia a um curso por seis meses e que, depois de seis meses, me ia para ir para Bogotá. E, em cambio, do curso me mandaram a dictar um curso de inglês a guerrilleros, a três guerrilleros. Então, comecei a dictar curso de inglês e como a meterme um pouco na vida guerrillera, isso sim, porque te toca sempre cargar leña, te toca fazer a caleta, o choço, te toca cocinar para muita gente, todas essas coisas, digamos, que... e me dieron, naquela época, também curso de pistola, não? Me dieron uma pistola, mas em dia, na vida cotidiana, eu era profe de inglês. Assim duré como oito meses, em esses oito meses pedi ingresso. Eu disse, eu quero ficar aqui e me dijeron que sim, que listo. Depois de oito meses me perguntaram que queria fazer na guerrilla, que você que vai fazer na guerrilla, e eu disse, pois curso básico. E me mandaram a curso básico, o qual depois arrepentí bastante, porque esse curso básico era o peor, o peor, o peor. era... te chamaban, a veces, três, quatro vezes na noite, simulando um assalto, simulando um bombardeio, tínhas que vestirte, recoger tudo, em dois minutos estar no patio, listo para sair, e salíamos de marcha nocturna, não se podia alumbrar, no dia era cruzar puentes que eu não sabia cruzar, porque, pois, eu não estava acostumada a todas essas coisas, não? Era, a vezes, trabalho duro, fazíamos carreteras de palmas, foi super duro, e sobre todo, a falta de sueño, nos daban cinco minutos de baño, em cinco minutos tínhamos que estar afuera vestida, por la mañana tínhamos que recoger tudo, ir ao patio, se não chegabas a tempo tínhamos que lavar ollas, era uma disciplina, um treinamento militar, para que tu estes como preparada, preparada para... Uma vida muito diferente que a vida em Holanda. Sim, bastante. E como foi a tua vida dentro das Farc, em esses primeiros tempos? Havia outros estrangeiros? Se respeitava as mulheres como combatentes? Ou o machismo era um elemento de tensão? Pois... São duas perguntas, não? Havia outra mochacha, no curso básico, havia outra mochacha que era mexicana, e ela, pois, não era mexicana, havia sido filha de um comandante guerrillero, o comandante não a pôde criar, em adopção, a uns pais mexicanos, mas ela queria buscar a seu pai biológico e chegou a la guerrilla, e falava mexicano, e dizia, órale! E eu fiz curso básico com ela, e foi muito divertido, porque nos reconhecíamos em muitas coisas, não? A ela depois, uns anos depois, a mataram em um bombardeio, havia um ecuatoriano também, que conheci naquela época. Muitos anos depois, me daria conta que havia 64 estrangeiros. Mas a grande maioria latino-americanos é a grande patria, poucos europeus. Não, apenas uns anos depois, conheci na francesa, que ainda é uma grande amiga minha, e, pois, somos as únicas europeas. A solidariedade não chegou mais além do Brasil e do Equador, em geral. É muito latino-americano dentro das Farc, não? Havia brasileiros na sua época? Sim, brasileiros também havia, mas não na zona onde eu andava. Estava mais para a zona, para o Brasil, pois. Claro. Havia vários também que morreram em combate, e que acho que estão buscando os restos hoje em dia, não? Que são coisas dolorosas também para as famílias. Depois desse treinamento... Ah, não, a pergunta sobre o machismo. A segunda pergunta do combo. Bom, digamos que... Se respeitavam as mulheres como combatentes, ou o machismo era um elemento de tensão, não? Pois, o machismo existia, não? O machismo existe na sociedade colombiana, é horrível, não? Aqui há muitos feminicídos, eu não sei se em Brasil, mas aqui é terrível e... E nós somos o campeão mundial em feminicídos. E, obviamente, em Farc também, não? Porque Farc era, pois, o pobo do campo, não? No campo há muito machismo também. Mas, chegava até certo ponto, porque havia disciplina também. Digamos, eu no curso básico vi casos de maltrato, não? De uma pareja ou algo assim, mas era sancionado. E a gente ia aprendendo, se ia formando, não? Tu... Por exemplo, eu depois me mandaram a unidades onde havia gente que llevava 5, 6, 7 anos em Farc, ou 15, ou 20... E, nesses casos, nesses campamentos, quase não... Se veia o machismo, muito pouco realmente. Também, pois... Digamos que nós, como guerrilhas, tínhamos umas vantajas frente a as mulheres da população civil. E era que nós éramos independentes econômicamente. E armadas. E armadas também, não? Mas, sobre todo, independentes, porque... Uma mulher do campo que depende econômicamente de seu marido, assim que chega borracho, assim que pega, assim que se trata mal, ela pensa três vezes para deixá-la. Mas uma guerrilha que tem um futebol, que depende da organização, não do seu marido, pois a maltratam e se vai. Bye, bye. Nós vimos, não? Você não viveu contra você mesma nenhuma situação de assedio ou violência? Não. É que nem nunca o vi em parque, digamos, de violência sexual ou coisas assim. Há casos, agora, na JEP, e, obviamente, eu nunca diria que isso não se tenha dado, não? Ou seja, me parece irrespetoso para as vítimas dizer que isso não se deu, não? Mas eu o que sim debo dizer é que minha experiência foi que eu nunca experimentei algo assim, não? O que sim he experimentado é acoso, não? Acoso de mamita, cuadremos, não sei que... Isso sim... E você era uma avisa rara, na que eu disse por europeia e tudo? Sim, eu era um bicho raro, sim. Me imagino. Suas tarefas, suas tarefas em as Farc implicaram combate directo e acção contra o ejército e os grupos paramilitares? Não, os grupos paramilitares não, mas contra o ejército sim, claro, Mas, digamos, os combates se dieron sobre todo ao início e depois já foi muito bombardeio, muito correr, asaltos também. Mas, digamos, um combate onde você toma a iniciativa e ataca o ejército, muito pouco, muito pouco. Quando eu ingresou na guerrilla, já havia começado o Plan Patriotas, que foi um plan bastante agressivo. E nossas vidas mudaram bastante naquela época, não? Foi realmente uma ofensiva maior, muito grande. Principalmente através da força aérea e dos bombardeios. Sim, sim, porque sobretudo a força aérea naquela época, digamos, se compara com quando eu ingresou e uns anos depois, foi uma diferença muito grande. A força aérea mudou muito, muito mais precisão, muito mais velocidade, rapidez. Isso se tornou, com os anos, se tornou muito perigoso. E, pois, nos tocou correr muito e defendermos, defendermos muito. Uma pergunta que sempre se faz sobre as Farc e quero fazer também a ti. Qual era o real vínculo das Farc com o narcotráfico? Pois, digamos que o mesmo vínculo que a colombia com o narcotráfico, não? Eu acho que agora há acordo de paz, já Farc não existe, então esse conto de que as Farc eram as causantes do narcotráfico, que o narcotráfico se movia, que por as Farc, isso já se desmintiu realmente, não? Mas, digamos que o narcotráfico se dá no campo, as Farc são do campo. Digamos, havia muitas zonas, inclusive, por exemplo, a zona onde eu agora fiz deixamento de armas é uma zona cocalera e é uma ruta do narcotráfico, não? Farc regulava precios do narcotráfico, regulava precios... A relação entre o narco e o campesino cocalero. Sim, como que regular essas relações, regular os precios, digamos, como o controle ou a autoridade em essas zonas, onde tínhamos a autoridade, pois se procurava, por exemplo, na zona onde eu estava, não sei se na zona ocidental, digamos que na diferentes zonas também o manejo era diferente, mas, por exemplo, na zona onde eu estava, se dizia aos cocaleros que podiam cultivar coca, mas que tinham que cultivar também plátano, yuca, tomates, outras coisas, não? Também para protegerse em caso de bloqueos, o que fosse, mas que não fosse somente coca. Mas, de alguma maneira, é correto a afirmação que muitos fazem de que as Farc se financiavam com o tráfego? Eu sim, acho que aí chegava como a maior parte dos ingresos. Eu sim o creio, mas... Se impuniu... Sinceramente, eu acho que na colômbia... Vou dizer isto com muita responsabilidade. Há muitas coisas que se financiam com o narcotráfico. E você acha que também nisso havia recursos financeiros para as Farc? Sim, claro. Estou presente no bombardeio que conduzou ao assassinato de Mono Jojoi, um dos comandantes mais importantes da história da organização. Como foi esse episódio? É certo que muitos consideraram que você também teria assassinado durante essa operação? Sim, sim. Me disse minha irmã que em Holanda chegou o periódico e o titular disse que Tania morreu. O que foi bastante duro para ela. E, efectivamente, quase me morreu, mas não. Eu saí com vida. Isso passou no setembro de setembro de 2010. Eu... Hace duas horas havia saído do meu turno de guardia. Estava acostada, vivia sola. E me despertou o sonido de uma bomba que caiu no bunker do comandante que vivia como a 20 metros de minha caleta. Vivia cerca. Se caiu. Esa bomba me despertou. Me fiz na trinchera com o fusil, com as peixas, com a munição. A esperar. E começaram a caer muitas bombas. Muitas, muitas, muitas bombas. Eu, em algum momento, sim pensei também que não ia sobreviver porque era muito avião, o que se movia encima do campamento. Cairam por todos os lados. Quando saí da trinchera já não havia caleta, já não havia equipos, não havia nada. Só estava... Estava... Estava eu. E não havia já selva, tampouco. Estava todo arrasado. Arrasado. E comecei a chamar a gente. E a gente me contestava. Estava com vida também. Por haverse metido nas trincheras, pois se salvaron a grande maioria. E nos fuimos saindo. Nos fuimos saindo do campamento para arriba. E começaram os helicópteros a desembarcar. Não sabíamos que havia passado com o comandante. E nos informaram de sua morte como dois dias depois. E a partir de aí, começaram bombardeos todas as noites. Havia vários heridos que chegaram, a vezes caminhando. Estavam... Como se chama isso? Tripeados. Estavam mal. Como... Sim, saíram mal dos bombardeos, mas caminavam. E chegavam a certo sitio. De aí, pois nós nos cogíamos que na maca, nos levávamos ao hospital. E começaram a operar gente. Por a noite operaban gente com os bombardeos encima. Não tínhamos nada. Todo o mundo havia perdido tudo. Não tínhamos palas para fazer trincheras. Foi uma época bastante difícil. Bastante difícil. Foi um momento mais dramático. Foi um momento mais difícil. Sim, eu acho que sim. Ou, ao menos, foi o bombardeo mais duro que... Que vivi. Eu vivi vários bombardeos e foi o bombardeo como... Com maior força onde realmente le metieron com toda. Como... Uno diria como... Um uso excesivo de... 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 Para... 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 Me pareció... Pues... Te podrían decir las fuerzas militares. No lo sé. Pero me pareció que fue... Excesivo. Ese... Era un... 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 Un golpe duro. Sí, eso fue un golpe duro para nosotros. Él era el... 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 Sí... Que... El... 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 Yo... não sobre todo isso quando quando uma pessoa está constantemente como pendiente de sua formação tu digamos empiezas a cogerle muito afecto e quando algo le passa a essa pessoa pois a nós nos deu muito duro nos deu muito duro é verdade que escrevia uma espécie de diário durante a guerrilha e esse diário caiu nas mãos da polícia em algum momento durante esse bombardeio antes mas críticas a as armas isso foi digamos uns anos antes antes de esse bombardeio que fizeram um assalto não um bombardeio mas um assalto a um campamento onde eu me encontrei e eu não estava em esse momento eu estava fazendo uma exploração para buscar o exército e o exército chegou ao campamento asaltaram o campamento e mataram três pessoas e hiraram várias e cogeram meus diários e nesse diário havia críticas da farc se esse diário eu escrevi em holandês todo o mundo sabia que eu escrevi e a gente sempre me molestava com isso e eu havia feito isso desde pequena desde os dez anos eu tenho um diário e eu sempre escrevi realmente nunca escrevi quando quando me sentia feliz eu usava para desahogar me quando estava triste quando estava peleando quando estava cansada quando não queria mais não esses eram os momentos que necessitava desahogar me e eu escrevi em um diário o qual foi bastante tonto no pois em uma guerra pois quando te cogen o diário pois o utilizam para fazer propaganda mas caí em conta depois quando já o mal estava feito e já efectivamente começou a propaganda mundial a fazer seu trabalho e que tipo de críticas de bienes os diários na o outro mundo digamos eu escrevi que eu detestava a as mulheres de os comandantes mas claro isso é um tema sensível no pero pois elas detestava porque elas em na guerra pois soliam ter certos privilegios ou certo status que eles permitia por exemplo ter certos trabalhos onde não se tocava embarrar o onde não se tocava fazer o trabalho duro e isso se dava dentro de farc e a pesar de que eu tenho que dizer também o criticava mas também o escrevia e digamos essa foi como a maior crítica também a crítica a alguns comandantes como por sim por coisas que uno diz um pouco infantil espero que por exemplo tiveram cigarrinhos e eu não ou coisas que me pareciam desiguales eu dizia bueno pero esta é uma organização revolucionária porque não porque não somos mais iguales dentro da organização e também o dizia o comandante e o comandante me dizia paciência paciência porque isto é um processo tu não pode esperar quando chega gente a as farc que de um dia a outro se vuelvem revolucionários esse é um processo de formação e nesse processo passam muitas coisas se ele me dizia isso mas a mim me costava entender ou o entendia mas me costava acertá-lo na vida cotidiana uma coisa é entender os processos e outra coisa é viví-los claro estive convencida ao menos por um tempo de que as farc poderiam sair victoriosas na luta contra o estado sim eu se não eu não teria ingressado digamos que está esta semana recebi uma crítica desde holanda de um de um columnista que dizia isso que era muito tonta a tânia porque ingressou nas farc quando a luta já leva 40 anos e quem ia pensar que se podia ganhar que era muito ingênua se um poderia fazer essa crítica mas eu também digo bom ou seja foi eu ingressi depois de uma época que as farc teve muita força durante as negociações do caguão mostrava muita força tinha muitas tropas eu acho que 15 mil 20 mil e todas essas tropas de isso me di conta quando me fui para o monte estávamos convencidos de que as farc se iam tomar o poder ou seja estávamos trabalhando em função de um plan estratégico e esse plan estratégico era a toma do poder para o povo isso se voltou a repetir até o cansancio e isso nós creíamos por suposto e você acredita nisso sim a pesar de essas digamos dificuldades e debilidades de as farc sobre as quais escreveu seus diários sim claro é que o diário eu sempre disse que o diário eram momentos momentos difíceis momentos tristes que eu escrevia e que em últimas nunca deveriam haver salido a luz pública isso é muito reprochado também não porque eram meus pensamentos íntimos não eram me ligar para os diários como não não foste sancionada por os diários não digamos não fui sancionada como como tem que fazer 20 metros de trincheira e não pero o que sim é que eu acho que isso rompiu um pouco a confiança e depois de os diários durou muitos anos bom um ano ou dois anos em trabalho duro no trabalho físico trabalho manual dia atrás dia duro 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 para recuperar a confiança nunca se me dijo no pero eu o assumir assim eu o assumir como que é não realmente eu assumir que essa confiança nunca lhe ia recuperar e que eu em minha vida guerriguera ia seguir cargando leia não mas eu disse que não me importa porque eu tenho que mostrar quem sou eu porque também sentia que havia cometido um erro com esses diários e queria também não sei mostrar quem era eu e eu acho que em últimas esses anos de trabalho tão duros me fizeram muito bem me fizeram muito bem me senti não sei me ia bem no trabalho físico me sentia aceitada outra vez por a guerriguera por meus companheiros companheiras não sei não me me hizo daño pero se o senti um pouco como uma sanção assim não se diga era pero se como recebiu a proposta de iniciar conversaciones de paz em 2012 favoreceu esta posição do mando de as farc ou era uma crítica dessa posição eu no momento quando matam quando asesinam ao comandante alfonso cano alfonso cano alfonso cano é quem reemplazam manuel marulanda depois que o histórico comandante de as farc para lenda foi o grande fundador de as farc falece em el monte é assim sim sim exatamente em 2008 então aí o emplaza alfonso cano e alfonso o matam o 4 de noviembre de 2011 no asesinam a mente car para hace pouco pocas semanas 10 anos de su asesinato se e ele já havia empezado negociaciones secretas com o governo então digamos que nós eu inclui a pensamos que isso era um acto de muita cobertura não como assassinar a pessoa com quem está iniciando os diálogos então eu naquela época não estava convencida de os diálogos quando a mim me disseram bueno vão haver diálogos eu disse bom não está mal podemos ir finalmente eu acho que a mim me convenciam com o argumento de que isso era o que queria alfonso cano e isso era certo ele queria diálogos esse era como o argumento principal eu terminé convenciéndome e começaram os diálogos não porque eu me convenci obviamente pois eu não tinha nenhum poder mas eu acho que essa posição ganou dentro da direcção de as farc finalmente ou seja, não havia mais condições de pensar em uma vitória das farc contra o estado por a via militar pois eu penso que em algum momento essa creência inicial de que nos íbamos a tomar o poder não sei quando em 2005, em 2007, em 2009, não sei mas eu acho que em muitos guerrilleros mudou essa percepção a uma percepção de resistência estamos resistindo que é algo muito diferente estamos trabalhando para a toma do poder ou estamos resistindo mas em algum momento todo mundo falava disso estamos resistindo contra o imperialismo contra a oligarquia mas estamos resistindo e isso é isso foi um um giro eu acho que essa resistência que sentíamos que sentíamos la hubiéramos podido seguir durante muitos anos é a dizer, não acredito realmente que ir a os diálogos foi um produto de farc dizer aqui já não há nada, não podemos resistir mais vamos para a Havana eu acho que foi como um análise de a situação também de a situação interna que não era a melhor de pronto também de essa resistência como que se está resistindo se pode seguir resistindo durante muitos anos mas não haverá vitória nem por parte do Estado nem por parte do Farc e quando há um conflito que tem uns custos humanitários tão altos eu acho que é quase como um dever fazer a paz e você foi involucrado se involucrou em as negociações de paz não? sim na delegação da Havana me disseram que a direção havia decidido que eu ia ir a Havana pois me fui porque porque pois isso foi o que se havia decidido e e cheguei a Havana empecé empezamos 10 negociadores de Farc eu era a única mulher também havia 10 negociadores do governo uma mulher também e começamos a negociar o primeiro ponto da agenda que era a reforma rural integral esse ponto durou como um ano durante esse ano estive na mesa de negociaciones chegamos a um acordo contra toda expectativa sobre o primeiro ponto da agenda que foi uma grande vitória e saí da mesa de negociaciones e empecé a trabalhar em comunicaciones prensa internacional sobre todo e depois também empecé a ser activa na comissão de gênero com Víctoria Sandino e começamos a incluir uma perspectiva de gênero em os acordos que não tinha até esse momento que não tinha até esse momento se convertiram em um partido político chamando-se primeiro Força Alternativa Revolucionária do Común e mais recentemente a partir de 2021 Comunes por que decidiste retirar-se de esse partido em enero de 2020 depois de quase 20 anos de militação? Porque digamos a mim não me gusta profundizar muito nisso eu acho que isso não são como explicações públicas mas explicações que um lhe deve à direção desse partido ou à militação desse partido e por isso escrevi uma notícia explicando essa notícia se fugou se fugou à prensa o qual não me gostou muito mas eu posso dizer coisas generales eu acho que digamos que é como a militação em qualquer partido político quando você sente que o rumo político que leva ou as decisões que se tomen já não te representam ou já não te conformas com as decisões que se vão tomando digamos isso pode passar uma vez isso pode passar duas vezes mas quando passa muitas vezes eu acho que é hora como de deixar o partido porque se não se torna um obstáculo eu sentia isso como que eu posso aqui seguir criticando seguir criticando mas em últimas estou me estou tornando um obstáculo e isso é o que eu não quero eu não quero isso há muitas coisas que não comparto já então eu acho que o melhor é irme que não foi uma decisão fácil foi difícil está vinculada a outro partido no não mais partidos para mim mas mas a crítica política principal que fazia as FARC qual era em relação ao período post-acordos é muitas coisas havia muitas divisões dentro da direção sentia que poucas coisas se materializavam dentro do partido por todas essas peleas internas se havia digamos uma sequência uma acumulação de decisões que se vão tomando métodos certos comandantes que não se acostumbram a adotar as atitudes mais democráticas já na vida civil é difícil essa transição mas dificulta como digamos as dificuldades para juntar a militação das cidades com a militação do rural também haviam problemas nisso não sei havia muitas coisas por o estilo por exemplo a as FARC a as FARC a as FARC a as FARC lhe deu 10 curules e eu sempre queria que essas curules as entregaram ou regalaram ao movimento social porque não sei eu sempre pensava pois temos sido o do povo ou ao menos isso se dizia então me parece um gesto bonito me gusta me gostaria que se hiciera isso e pois tampouco se hizo não houve muitos problemas para fazer política local e acho que se concentrou muito no nacional mas acho que é mais importante sobretudo para nós fazer política local que com as comunidades mas mas você não tinha simpatia por os grupos que decidiram voltar à luta armada não não porque digamos eu penso que todas as causas estão presentes aqui estão matando um monte de excombatantes estão matando líderes sociais diariamente o narcotráfico segue não se aplicou o acordo nesse sentido o ponto 4 digamos os problemas rurales no campo sigam existindo assim a concentração da terra tudo tudo igual então razões têm razões mas por minha parte eu digo que o temos tentado durante 53 anos digamos eu acho que quando algo não funciona digamos no mais pequeno em seu trabalho se está fazendo algo e não funciona reiniciar o computador e não funciona bom tenta outra coisa você não vai reiniciar o computador durante 53 anos é uma comparação estúpida mas eu acho que tem que tentar outras coisas porque isso não funcionou aqui e não só que não funcionou mas que teve um custo humanitario tão alto e de isso me di conta realmente depois de que depois de que salí do monte que me fui para a Havana que entrou em contato com as víctimas que um conflito é também isso um conflito por um lado é político é uma decisão política de alzarse em armas é uma ideia de que o povo se alza em armas porque o Estado não está cumplindo com seus deveres isso é muito bonito mas também está esse outro lado que é um conflito que é uma guerra e os que estamos nessa guerra sabemos que que isso é duro que mora muita gente e não queremos que mora mais gente é assim de simples por que decidiste seguir vivendo em colombia como é sua vida atualmente pois realmente não o decidir não posso sair de colombia eu sigo na lista da Interpol por o 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 todo o e o do do o o ou Estou em essa lista de Interpol, eu acho, por parte dos Estados Unidos, e eu acho que nunca vou sair de aí, então já deixei esse tema. Não pudesse se quiser ir à Holanda? Não, não posso sair. Não, porque as autoridades holandeses também me disseram em várias ocasiões que não viaje porque me vão extraditar. A extraditar para os Estados Unidos? Sim. Então, eles seguem em guerra, os holandeses seguem em guerra, os estadunidenses seguem em guerra, aqui estamos tratando de construir paz e, pois... Não tiviste outra opção, você tem que ficar em Colômbia. Tenho que ficar em Colômbia. Ou colômbia ou prisão de segurança máxima em Estados Unidos. Assim é. O que não me faz muito triste. Não me faz triste, não? Não me faz triste, às vezes, quando penso em minha família. Eu tenho muito contato com eles, quiserem visitá-los, mas, por algum lado, Eu acho que eu, em Holanda ou em Europa, não poderia como echar raízes outra vez, então... Então... Eu acho que... Eu acho que está bem, não? Quisera ir duas semanas, um mês, não posso fazer isso. Isso é muito triste, é uma consequência das decisões que eu tomo. Já, ponto. Você arrepende de ser involucrado em uma luta armada? Como? Você tem arrepentimento de ter se involucrado em uma luta armada? Não. Não, porque eu acho que... Eu acho que eu, em as decisões, em os momentos que eram, eu tomo as decisões que eram baseadas na informação que eu tinha naquele momento. Eu acho que toda a experiência que eu obteni no monte, nas negociações, me han servido muito para mover muitas coisas. Eu acho que, às vezes, me parece muito difícil ver que, por exemplo, falar com as vítimas de Farc na Havana, me parece difícil, às vezes, penso, o ejército do povo, digamos, em guerra passaram coisas onde saiu afetada a gente que nós deseamos defender, e isso me parece difícil, digamos, de aceitar, me parece difícil de explicar, às vezes. Mas, digamos, arrepentimento, eu sigo pensando, digamos, penso que a luta armada aqui em Colômbia não tem futuro já, mas eu acho que a luta armada é um direito de os povos. E, por exemplo, eu apoio a luta dos curdos e das curdas, por exemplo. Eu acho que, às vezes, quando um governo se torna tirana, há um direito à rebelião dos povos. E acho que aqui se tentou isso, e não se pudo, e não se pudo. Mas, não sei, eu acho que, em últimas, meu papel em tudo isso é considerado positivo, tanto dentro de Farc, como agora fora de Farc, como dentro de os diálogos de paz. Eu acho que eu posso fazer coisas. Como é a sua vida atualmente? O que você faz? Eu estou tentando construir uma casa. Onde você vive? Em as afiras de Cali, uma cidade também, em Colômbia. Com meu companheiro, vivo com meu companheiro, vivemos com três perros, com um gato. Um dos perros teve uma pequena participação na entrevista, há alguns minutos. Sim, a ele gosta, às vezes, participar. Sim, eu acabo de terminar uma maestria em Interculturalidade, Desarrollo e Paz Territorial, e vou começar um doctorado na Universidade do País Vasco, em País Vasco. E, pois, temos uma pequena empresa com meu companheiro, que está terminando sua carreira, aos 40 anos, mas está terminando, e estamos tentando construir uma vida. E mantém militação política? Sim, como militação, não, não é militação, mas que sim, estou muito envolvendo com o cooperativismo. Nós, agora, com meu companheiro, estamos tentando montar uma cooperativa, como nós temos visto que, em todo o país, os ex-combatentes montaram cooperativas, e eles são muito bons para produzir, mas não são bons para comercializar. Têm muitos problemas de comercialização, e nós sabemos algo disso. Então... Exatamente, os holandeses são os maestros da comercialização. Então, nós queremos montar, estamos como projetando, montar uma cooperativa que comercialize os produtos dos ex-combatentes nesta zona do país, para vender os melhor, e também o transporte, o acopio, tudo isso que tem que ver com esse processo, que é muito difícil aqui, porque quase não há carreiras no campo, então, a ideia é como buscar soluções para isso e ajudar nesse sentido, e nisso realmente mantenemos. Bom, você acha que a esquerda pode chegar ao governo da República nas eleições do próximo ano? Sim, o que... Eu acho que sim, eu acho que a esquerda aqui está cogendo mais força, sobre todo, a gente está cansando-se muito de essas elites tradicionais, que se reparten o poder, que se reparten o tesoro público, digamos, a corrupção... É um problema que dizem todos os países da América, mas eu acho que o paro demonstrou que a gente realmente chegou a um ponto que diz, que já não queremos isso mais, e também, ligado também a essa consciência que está cogendo a gente, de que tem que votar bem, que você não pode votar por a direita, porque a direita está obtejada, ou seja, não sei, porque não sou política nem sei como se prepara isso, mas eu acho que a esquerda pode tomar o poder, mas a direita ou as elites sigam tenendo o poder econômico, sigam tenendo os poderes muito importantes aqui neste país. Bom, é a direita. Como? As elites colombianas, se a esquerda liga ao governo, vão reaccionar contra esse governo. Isso é o que eu... Ou seja, o que eu sospecho. O que vão fazer... A eles lhes fica muito fácil fazer qualquer sabotagem econômica, a gente se descontenta porque não há papel higiênico nas tiendas e já. E depois de quatro anos, subem a direita outra vez. Pois estou fazendo pronósticos, espero que não seja assim, mas o que você vê é que há umas elites que estão muito incrustadas no poder, e isso não é somente um poder político. Digamos, muita ajuda se o Congresso da República também obtém maiorias. Isso está muito bem. Mas também está esse outro poder, que é o poder dos terratenientes, que é o poder da empresa privada, que é o poder, e a maioria... Não quero dizer que todos. Olha que há muitas empresas privadas que têm ajudado a nós, os ex-combatantes, a construção da paz, mas há uma parte também muito essencial para a economia do país, que... que poderiam tomar... Sim, a luta armada não é mais o caminho para a toma do poder em Colômbia. Qual é o caminho? As eleições presidenciais? Eu não sou muito da política eleitoral, mas, digamos, a que eu me dedico e o que eu creio é na construção da paz territorial. Eu creio em os territórios, a mim me gusta estar no em Bogotá, não creio no centralismo, acho que isso faz muito daño neste país. Este é um país muito grande onde todos se movem em Bogotá. Os funcionários se movem desde Bogotá, desde seus escritórios, não conhecem os territórios muitas vezes. E eu creio que aqui se dan processos importantes, digamos, de alianças entre comunidades, entre comunidades indígenas, entre a comunidade excombatante, entre as comunidades afro, que estão montando projetos produtivos, econômicos, mas também outras coisas, de solidariedade, eventos de reconciliação. Eu creio nisso, ou seja, eu creio nisso, na gente local, eu creio nisso. Ou seja, não me perguntem, mas como vamos mudar o país e o mundo através disso, não sei. Mas mire que a mim o que me dá esperança é ler os periódicos de Holanda e ver que allá os jovens se vão à rua também, e que também se preocupam já por o cambio climático, por... E em Brasil também, em Brasil também passa isso. Então, isso é o que me lena de esperança neste momento. Eu digo, já tenho 43 anos, já, vocês estão fazendo muito bem, bye, bye. Mas a mim me encanta ver isso, como que os jovens que sinto que são... O mesmo que eu era há 20 anos, mas é muito mais masivo, né? A gente está dando conta de que assim não podemos seguir. E isso me dá esperança, me dá esperança e me dá esperança que aqui, em Colombia, ao menos podemos fazer construção de paz territorial. Poderíamos fazer a luta armada sob algumas circunstâncias? Não. Não. Por que decidiu escrever uma biografia primeiro em holandês? É uma espécie de ajuste de contas com seu país, sua família e seus amigos de juventude? Não. Não. Eu... Eu escrevi em holandês realmente porque toda minha vida, tudo o escrito em holandês, sabe? Ou seja, os diários eram em holandês. Eu suelo escrever em holandês. Digamos, eu falo muito bem o espanhol, sim? Claro. Eu faço essas flores porque eu sei que falo bem depois de tantos anos. Mas não é o mesmo para mim. Digamos, não tenho como a mesma capacidade de expressar emoções em espanhol que tenho em holandês. Eu decidi escrever um livro e automaticamente comecei a escrever em holandês. Qual é o título do livro? Se chama Tanya Neymar de Guerrilla a Proceso de Paz. Está publicada em Holanda? Sim, está publicada em Holanda. Como foi a reação? Uma vilã ou uma heroína dos holandeses em Colômbia? Digamos que as reações foram diversas. Eu acho que sobre todo negativas. Eu acho que às vezes tenho que dizer, sem querer sonar arrogante, mas que a gente fala muito desde o desconocimento também. A gente pretende como que em Colômbia não se dá um processo de paz. Que um não tem direito a falar. Eu sim acho que os ex-combatantes temos direito a também contar nossa narrativa. Se insinua em Holanda que não se dá espaço para as vítimas, o qual não é certo. Ou seja, desconocem todos os processos que se han dado aqui em Colômbia entre Farc e vítimas. Que se han dado muitos processos de pedir perdão, de reconciliação. Isso se desconoce lá e há muito odio realmente. Odio, mas mais bem para a pessoa. Ou seja, para mim. Como... A prensa holandesa te trata como uma vilã? Lo han feito em passado muito. Eu acho que... Ou talvez fizeram em alguma época... Porque eu estava no monte. Porque eu não podia responder. Porque... Porque também, digamos... Todas as notícias sobre Farc eram muito negativas. Então, sim, o fizeram em algum momento e escrevam muitas coisas irresponsáveis também, e inciertas, mentiras. Digamos, eu acho que o livro também serve em parte para isso, mas digamos que não foi como o objetivo principal do livro. Eu, em livro, toco alguns temas, como, por exemplo, alguém disse alguma vez, e isso saiu em todos os periódicos, que eu maté um filho. Isso não é certo, e a mim, isso em particular, me doliu muito, e isso sim o escrevo no livro, mas há outras coisas que não menciono. Me parece mais importante explicar o que é um conflito, como se constituem os custos humanitários de um conflito, as vítimas, um processo de paz, como funciona isso. Queria como colocar a gente a pensar nesse tipo de coisas, que Holanda não é o mundo, há outros países, e há outras leituras detrás da leitura oficial do terrorismo. E, sobre todo, me gusta que a gente pense sobre isso, não para que não me digam terrorista, a mim não me importa, não me importa que me digam, mas que detrás disso há toda uma ordem mundial, há uma gente que decide quem é terrorista e quem não é terrorista, e a quem colocamos em esta lista, e a gente o copia automáticamente, sem sequer pensar que é um conflito social e armado. Não será que há algo mais que somente terrorismo, que consequências tem o fato de chamar um grupo terrorista? Que consequências tem isso para um eventual processo de paz? E que consequências tem isso para, por exemplo, FARC, como partido, está na lista de terroristas dos Estados Unidos? E que consequências tem isso para nós, não? Os excombatantes não podemos nem sequer receber um tinto por parte dos funcionários que estão recebendo financiamento da USAID, nem muito menos ser contratados. Isso tem muitas consequências, e me gusta que a gente pense sobre o conceito terrorismo, e que implica isso, e por que o copiamos automáticamente, sem sequer questionar isso, não? Tânia, estamos chegando ao final dessa entrevista, e eu queria te fazer duas perguntas que sempre faço aos convidados quando chegamos assim ao final. A primeira é, que livro está leindo, ou a leído, e gostaria de te mostrar a nossos espectadores? E a segunda, que película, ou série, te gostaria de te sugerir a quem nos siga? A primeira é, que qual livro recomendaria? Sim. Para ler? Sim. Pois tenho aqui um livro que me gostou muito, mas me gostaria de te mostrar, posso te mostrar? Sim, como não? Um novo ciclo da guerra na colômbia, me gostaria muito, eu geralmente leo muito em holandês, eu gosto muito em holandês, a obsessão minha com o idioma holandês é total, mas este livro está em espanhol, se chama Um novo ciclo da guerra na colômbia, Francisco Gutiérrez Zanin, me gostaria, ou seja, me gosta, não é um livro científico, tem muita opinião, me parece que é muito sensato, explica muito sobre o conflito e sobre a implementação do acordo também, muito ilustrativo. E pelícola série? Ai, Deus meu, eu muito viro televisão, eu, depois de tantos anos no monte, realmente não me consegui acostumbrar, aqui mantenemos em silêncio todo o tempo, nem música, nós ouvimos, deixe-me pensar um pouco, alguma série que eu tenha mirado que me gostei... Já, tenho uma película recomendada, Memorias Guerrilleras. Memorias Guerrilleras, é uma película colômbiana? É uma película feita, escrita, atuada por ex-combatientes de as Farc. E onde se pode ubicar? Está em uma... Não, está em uma plataforma que se chama Memorias Guerrilleras.invion.tv, mas busca Memorias Guerrilleras em Google e a encontras. Tens que pagar 10 mil pesos que esse dinheiro vai aos mesmos actores, ou seja, ex-combatientes. E é uma película que mostra quem nós fomos e, sobretudo, a gente por que ingresa a guerrilla. Não? É muito ilustrativo e é muito de nós, muito autêntica. Tânia, muito obrigada por seu tempo e por essa conversa de grande interesse para o público brasileiro. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, que você esteja muito bem. Obrigada. Obrigada. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. Nossa convidada foi a holandesa Tânia Nishmayer, a guerrilheira Alexandra Narinho, uma das mais conhecidas combatentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Obrigado a todos e a todas pela audiência. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima. Obrigado.